Ninguém viu lá, o rapazinho do forró Simbora, simbora Mais uma de mil marcos, é claro, rapazinho do forró Oi garoto, eu me lembro de você Foi você que me lembra que viveu tão gostoso Nada é como esquecer Naquela noite na rua e sozinho Quando eu te vi, meu mundo renasceu Oi garoto, eu me lembro de você Foi você que me lembra que viveu tão gostoso Nada é como esquecer Naquela noite na rua e sozinho Quando eu te vi, meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Oi garota, eu me lembro de você, foi você que me deu aquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer, naquela noite nem voa e eu sigo Quando eu te vi meu mundo renasceu Oi garota, eu me lembro de você, foi você que me deu aquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer, naquela noite nem voa e eu sigo Quando eu te vi meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir, porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir, porque eu já te amo E amor E mora, e mora, e dança, e mora, e mora Nilma, o rapazinho do forró E mora, e dança, e mora, e dança, e mora E merota, e mora, e dança, e mora Acredita e ele se conheceu Naquela casinha tá humilde porque nosso amor é nação Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um pra perfeito, tudo a gente supera Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um pra perfeito, tudo a gente supera É amor, é amor, é amor, é amor, é amor É amor, é amor E a dona tá casada com a minha cidade, tá assim como a minha cidade, tá assim como a minha cidade Deixa que me filmar uma jovem, por essa coisa que me toca a casa Tem que imaginar todo momento naquele dia que a gente se conheceu E naquela casinha tão humilde porque o nosso amor é nação Tem que imaginar todo momento naquele dia que a gente se conheceu E naquela casinha tão humilde porque o nosso amor é nação Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um pra perfeito, tudo a gente supera Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um pra perfeito, tudo a gente supera É amor, é amor, é amor, é amor E naquela casinha tão humilde porque o nosso amor é nação Só eu sei que esse amor não é amor, é amor, é amor, é amor, é amor O rapazinho do forró Magna Chegou a noite, olho pro céu, vendo as estrelas brilhar Você vem no meu pensamento e começa a sonhar Deixa o água dos meus olhos, quando eu lembro de você menina Chegou a noite, olho pro céu, vendo as estrelas brilhar Você vem no meu pensamento e começa a sonhar Deixa o água dos meus olhos, quando eu lembro de você menina Menina é meu rengo, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão É só você que mora no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão É só você que mora no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão Só você que tá no meu coração Chegou a noite, olho pro céu, vendo as estrelas brilhar Você vem no meu rengo, minha paixão Você vem no meu pensamento e começa a sonhar Deixa o água dos meus olhos, quando eu lembro de você menina Menina é meu rengo, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina é meu rengo, minha paixão É só você que tá no meu coração O rapazinho do forró Coração partido, é saudade de você Ser mais que seu amigo, amor eu amo você Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor eu amo você É que eu te amo demais, você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, você é minha paz Meu amor, quero ser mais que seu amigo É que eu te amo demais, você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, você é minha paz Eu quero ser seu amigo É que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo demais Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, você é minha paz Corazão partido, é saudade de você Quero ser mais que eu te amo, quero ser mais que seu amigo Quero ser mais que seu amigo, amor eu amo você É que eu te amo, te amo, te amo, te amo É que eu te amo demais, você é minha paz Eu te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, 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 te amo demais É que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, você é minha pai Pai É, boazão Essa é pra galera vagunada Minha Dilma, o rapazinho do forró É, musica, já Olha, meu amor, tem dó de mim O meu coração tá triste assim Pensando em você longe de mim A tristeza tá doendo, eu não aguento Dia e noite é sofrimento Com você no pensamento Sem você eu não quero ficar Do seu lado eu quero estar Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim E dá, e dá E vai, e vem, e vai, e vem Olha, meu amor, tem dó de mim O meu coração tá triste assim O meu coração tá triste assim Pensando em você longe de mim A tristeza tá doendo, eu não aguento Dia e noite é sofrimento Com você no pensamento Sem você eu não quero ficar Volta pra mim que eu te amo Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim Volta pra mim que eu te amo No meu lado O rapazinho do forró Agora eu te amo Fadei besteira em vantagem Eu sou delícia, éramos felizes e acabou Todos os sonhos, brindos que tivemos, bem o vendaval e apagou Me deixou o desespero sem piedade Acertei pra respeitar sua vontade, louco de saudade Eu te amei, mas nunca foi assim Se eu errei, peço o perdão, volta pra mim Vê se tu volta, minha paixão Só usei a que faz bem meu coração Eu já amei, mas nunca foi assim Se eu errei, peço o perdão, volta pra mim Vê se tu volta, minha paixão Só você é que faz bem meu coração Amor, você merece outra chance Foi o que eu te vi chorar Hoje você pede a minha volta E nada nem por que te abandonar E na noite fria, se passei aqui Imagina as noite fria, se dormi Sem poder, sem poder te amar Eu te amei, mas nunca foi assim Se eu errei, peço o perdão, volta pra mim Dê se tu volta, minha paixão Só você é que faz bem meu coração Nilmar, o rapazinho do forró Noite passada, sonhei com você Como eu queria hoje, tanto te ver Falar comigo é lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontro outro alguém E que está sozinho E que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo E se mora Noite passada, sonhei com você Como eu queria hoje, tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontro outro alguém E que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos Tá falando meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nini Nilma, o rapazinho do forró Meu sentimento, você é forte Hoje eu vim conversar com você Eu quero falar contigo Temos tempo dar pra te fazer Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você já libera o meu Mas o seu eu não sei não Ah, ah, sim ou não Ah, ah, eu sou do seu coração Sim ou não Você me ama sim ou não Sim ou não Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você já libera o meu Mas o seu eu não sei não Não, ah, 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 ah Sim ou não Mas o seu eu não sei não Não sei não Eu sou do seu, meu Você me ama sim ou não Sim ou não Eu sou o dono do seu coração Nilma, o rapazinho do forró Ele é graça de namor Você viajou Pela madrugada O galo cantou E eu vendo a vaquejada E você indo embora Sem se despedir Pra outra cidade Bem longe daqui Porque você viajou Pra outro lugar Agora estou sozinho Só mete a chorar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas você me deixou Vai Vai E eu te amo E eu te amo E eu te amo Você viajou Você viajou Eu te amo 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 Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Te quero pra vida inteira O rapazinho do forró Seis meses de ternura Seis meses de prazer São coisas que eu nunca poderia esquecer Amor, vem cá me escuta Não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas Sem querer Mas o que eu nunca consegui Te esquecer Quando te vejo Perco o juízo Fico sem sentido Quando lembro dos nossos beijos Tira dessa surdidão Garota, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Que eu nunca poderia esquecer Amor, refame, escuta, não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas sem querer Mas juro que eu nunca consegui te esquecer Quando te vejo, perco o juízo Fico sem ser dito Quando lembro dos nossos beijos Mentira dessa solidão Só me dar o seu perdão Quando te vejo, perco o juízo Fico sem ser dito Quando lembro dos nossos beijos Mentira dessa solidão É só me dar o seu perdão Mentira dessa solidão Mentira dessa solidão E o mar, o rapazinho do forró Embora, pegue uma sacada ao vivo Embora, embora Ó meus amigos, eu vou falar Que hoje o salão vai rodar O mar vai tocar a noite inteira Você pode dançar P.G.A.T.E.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.E. Pode chinelar, pode chinelar A galera tá na tua, a galera tá em hora pra parar Ó meus amigos eu vou pra lá E hoje eu vou usar uma barota Eu vou tocar a noite inteira Você pode aproveitar E pode chegar No porró do Nilma Eu vou tocar a noite inteira Você pode dançar E pode chegar No porró do Nilma Eu vou tocar a noite inteira Você pode aproveitar E bote melar, bote melar Bote melar no porró do Nilma E pode chinelar Pode chinelar A galera vai na tua, em uma ta, en hora pra parar Bote chinelar Bote chinelar Bote chinelar No porró do Nilma Bote melar Pode chinelar A galera tá na tua, em uma ta, en hora pra parar Pode chinelar Pode estimelar, pode estimelar, não pode limar Pode estimelar, pode estimelar, galera De nas mãos, eu tenho hora pra parar Pode estimelar, pode estimelar Tu foi roda, não pode limar Imor, imor, imor E o mar, o rapazinho do forró Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diga onde você vai Que eu vou correr atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Que não vá embora Que não lhe desapareça Pense nessa noite Que nunca mais me esqueça Que não vá embora Que não lhe desapareça Pense nessa noite Que nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir E diga onde você vai Que eu vou correr atrás Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer Vou te esquecer não viu E ela vai embora Que não lhe desapareça Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Você não valeu E você não vai embora Me dê em paz Vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai chorar Amor, que te deu outra pena vai te dar Tá no amor, tudo que faltou, não é pai Por você, nossa história acabou Que dança, que dança, que dança Foi você que me deu asas pra voar Me dispensou, já é perdido até voltar Me deu uma chance, mas você não deu valor Me deixe, vai, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai chorar Amor, que te deu outra pena vai te dar Tá no amor, tudo que faltou, não é pai Por você, nossa história acabou Agora pede pra voltar, você vai chorar Amor, que te deu outra pena vai te dar Tá no amor, tudo que faltou, não é pai Por você, nossa história acabou Fala Como que é? É hoje, ranassado, estraga o sonato, safado Me deu uma, o rapazinho do forró É hoje, ranassado, estraga o sonato, safado E essa galera vai chorar E essa galera vai chorar Se você me ama Por favor, ninguém é bonda com gente Eu fico perto, nem você na cama Hoje eu vim pra te perguntar Se você me ama Por favor, ninguém é bonda com gente Eu fico perto, nem você na cama Minha bonda, por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Minha bonda, por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Te amo Hoje eu vim pra te perguntar Se você me ama Por favor, ninguém é bonda com gente Eu fico perto, nem você na cama Hoje eu vim pra te perguntar Se você me ama Por favor, ninguém é bonda com gente Eu fico perto, nem você na cama Minha bonda, por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Me responda por favor, eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Vai Sem parar a câmera sonada Sem parar a câmera sonada